Cidade, para a gente saber o que é destaque no nosso site cidade997.com.br Com ela, Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, Renata. Bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. Nos destaques do site de hoje, eu começo falando que na próxima segunda-feira 15, o abono salarial do PIS-PASEP deste ano será pago aos trabalhadores do setor privado, nascidos entre março e abril, e aos servidores públicos também. Esta fase representa a segunda parcela liberada pelo governo neste ano, com a possibilidade do valor chegar a um salário mínimo, ou seja, a R$ 1.412. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS, enquanto o Banco do Brasil administra os valores do PASEP. Os profissionais que têm direito a receber o abono salarial são profissionais cadastrados no programa PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, quem trabalhou para empregadores que contribuem para o PIS ou para o PASEP, quem recebeu até dois salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado, quem exerceu também atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não em 2022, e quem teve os dados informados pelo empregador corretamente na relação anual de informações sociais. Também há destaque lá no nosso site cidade997.com.br que o Supremo Tribunal Federal retomou hoje e já tem aí a maioria de votos para modificar o funcionamento do foro privilegiado, que é um mecanismo jurídico que garante a determinadas autoridades públicas de não serem julgadas na primeira instância. Com a mudança, políticos investigados por supostos crimes cometidos durante seu mandato e relacionados ao exercício do cargo manterão o foro especial, mesmo após deixarem a função. Pela regra atual, que é válida desde 2018, uma investigação ou ação contra um político com foro deve ser remetida aí à primeira instância quando ele deixa de ocupar o cargo, a não ser que o processo esteja em fase final de tramitação. A justificativa para essa mudança é evitar o chamado elevador processual, que é quando um processo ou investigação fica mudando de instância judicial a cada etapa que ele passa à frente do STF, conforme o político perde ou conquista o mandato com foro privilegiado. O relator da proposta é o ministro Gilmar Mendes e agora a proposta segue para análise aí do Senado e também do STF. Há ainda destaque lá no nosso site cidade997.com.br que o governo anunciou hoje que apesar do acordo feito aí entre o Estado e a União para o pagamento total da quarta parcela dos precatórios do Fundef em 2025, o Supremo Tribunal Federal informou que essa quarta parcela agora vai ser dividida em parcelas entre os anos 2025, 2026 e 2027. No primeiro ano será pago aí o valor correspondente a 40% e em 2026 vai ser pago dos 30% e no ano seguinte, 2027, será pago o restante dos 30% desse valor. No entanto, o valor da quarta parcela com essas mudanças no Fundef aumentou com os juros e correções monetárias que o STF aí acabou contabilizando. Do valor recebido pelo Estado de Pernambuco, inclusive das parcelas de 60%, deverão ir para os professores que trabalharam neste período. É isso, Renata. Eu convido você que está nos acompanhando para continuar ligados lá no nosso site cidade997.com.br que está sempre muito bem atualizado com as principais informações. Volto com você. Obrigada, Vitória.